olá bom dia galerinha do meu canal estamos aqui no sítio onde a minha sogra toma de conta vamos gravar aqui mais um pouquinho para vocês vamos mostrar mais algumas coisas aqui no sítio gravar aqui para vocês para o nosso canal não ficar sem conteúdo então é isso aí acompanhe comigo galerinha olá aí galerinha esses gatinho é nós encontremos lá numa praça na cidade é a minha esposa faz caminhada lá numa praça né e nós vimos esses gatinho aqui olha estava tudo abandonado dentro de uma caixa eles iam morrer de fome lá aí nós resolvemos trazer né aqui para o sítio onde a minha sogra toma de conta mas o esposo dela aí eles gostam muito de gato né de bichinho animais e aí nós trouxemos bichinho para cá aí ó como é que já tá os bichinho aí o tamanho deles olha olha aí são são quatro bichinhos três branco três branco e um roxinho ó bichinho ia morrer de fome lá dentro de uma caixa pessoal abadona os animais e um gatinho tão bonitinho certeza daqui um dia eles estão bem grande esses gatos aqui ó e eles cuidam bem dentro dos gatinhos ó nós trouxemos bichinho abandonado estava abandonado lá na praça dentro de uma caixa fechada ainda mais aí nós se comovemos vimos o bichinho é que eu morrer lá com certeza ia morrer de fome lá aí nós trouxemos a gente tá aqui os bichinhos aqui ó aqui outro então é isso aí galerinha vamos entrar aqui no sítio e vamos mostrar é mais alguma coisa aqui para vocês o que é onde eu esposo da minha sogra tá aguando olha o pé de larantira olha aí olha aí a animação aqui de pato olha aí ó tudo tomando água aí ó se refrescando ali ó tá aqui ó ó aqui ó e aí e aí ó e aí ó ok a folha Isso aqui é uma casinha, ó, onde eles Onde eles criam o galinho, ó, aqui, ó Quem tá me acompanhando de novo, me acompanhar aqui Aqui tem uma casinha, ó Olha ali, rapaz Olha a patinha tirando o pato ali Olha, rapaz, uma patinha deitada ali, ó Já tá tirando o patinho, olha Tá um ali deitadinho, olha Parece que ele tá morto, aquele Olha aí, ó Patinho deitado aí, tirando os patinhos Tá vivo, rapaz Lá vi os olhos Vamos mostrar ele pra ser que ele tava morto Tá vivo, olha, rapaz Que coisa, o bichinho tava dormindo Então é isso aí, meus amigos Estamos mostrando aqui, né, pra vocês As belezas aqui, né Muito bom a gente conviver Onde nós podemos Podemos criar, né Eita, o sol tá brabo Vamos aqui Então é isso aqui Nós estamos aqui debaixo de um pé de siriguela, né Sombrinha boa O sol tá brabo, né Aí estamos aqui numa sombrinha Muito bom essa sombrinha aqui, ó Boa mesmo Então é isso aí, galerinha Estamos mostrando aqui pra vocês Espero que vocês gostem do nosso conteúdo Galerinha, continue aí nos apoiando Assistindo o nosso trabalho Deixando o like de vocês aí Comentário Para que o nosso trabalhinho venha crescer aí na plataforma, né Estamos aí rumo a 1k A mil inscritos, né Conto com vocês, galerinha Vão lá, dão essa forcinha lá Pra nós completar os inscritos, mil inscritos, né E acesse os nossos vídeos até o fim, galerinha Que é pra nós avançar nas nossas horas, né Que nós precisamos de 4 mil horas E agora que eu estou com mil e poucas horas Com certeza nós vamos chegando lá com a ajuda de vocês Assistindo o nosso trabalho Com certeza vocês estão lá nos ajudando Então é isso aí Vamos descer mais um pouco aqui Mostrar mais pra vocês É o pé de ciriguelo, olha Já tem Tem bastante ciriguelo, ó Nova Aqui um dia muita ciriguela aqui, ó Que vocês não vê Porque tem muita folha verde E as bichinhas são pequenas Mas Elas estão praticamente todas assim, olha Esse cachinho Aqui, ó Então vamos descer mais aqui Vou mostrar pra vocês aqui Amei cachorro Amei macho, velho Aí, ó Aqui tem um muro Que desce É, rodeando o sítio todinho Coqueiro, olha Olha o pézinho de coqueiro aqui, olha Isso aqui já está bom de mudar Esse pézinho de coqueiro, ó Aqui, ó Coco Pois é isso aí, galerinha Vou mostrando aqui pra vocês Vamos aqui caminhando Outro pé de coqueiro Aqui, ó Aqui onde Eles descascaram o coco, né Maduro Olha, ó Muito coco ali, ó Olha Especa de coco ali, ó Galerinha Mostrando aqui pra vocês Olha aqui Olha aqui o tamanho desse coco Ai O tamanho desse coco, galerinha Coco maduro, olha Eita Vamos levar esse coco aqui Eita Aqui Tá tudo Foi tudo Poldada, galerinha Aqui, olha Tudo Tudo Poldadinha As goiabeiras Para elas pegarem uma carga Não, é É, as mangas já acabou, galera Não tem mais nenhuma manga A safra foi pouco Esse ano, dessa mangueira aqui Que nós íamos pegar a manga aqui Aqui o coco que nós vamos levando Então é isso aí, galera E o videozinho de hoje foi esse Mostrando aqui mais um pouquinho as belezas aqui Do sítio, né, pra vocês Espero que vocês gostem, galerinha Continue aí nos acompanhando Deixando o like de vocês aí Pode deixar bastante like, galerinha Para o YouTube Ver que vocês estão gostando do nosso conteúdo E ele enviar o nosso trabalho Pra mais pessoas, né Então é isso aí, galerinha Conto com vocês, deixa um comentário aí Se vocês gostaram Então é isso aí Quero mandar aí Um abraço aí pro nosso amigo Paulo César Do amigo Paulo César Canal Paulo César Então um grande abraço aí O nosso amigo E vários amigos aí Que nos apoiam, né Nossa amiga Thaís Cristina, né Que sempre tá dando um apoio grande aí Ao nosso trabalho Vão conhecer também o trabalho da nossa amiga Thaís Cristina, né É o nosso amigo Francisco Bernardo, né Está aí nos apoiando Rodando nossos vídeos É... Nos dando essa força Então é isso aí, galerinha Muita gente está nos ajudando Que eu não sei Eu não vou citar mais Não pode eu deixar aqui algum, né Mas eu agradeço a todos Que estão aí nos apoiando É... Nos ajudando Rodando nossos vídeos É... Compartilhando Nosso trabalho, né Então eu agradeço a todos vocês Então é isso aí De coração Espero que Deus abençoe a cada um Que nós venhamos cada dia Crescermos juntos É... E ter muito sucesso Então é isso aí, galerinha O trabalhozinho de hoje foi esse E até a outra oportunidade Se Deus quiser Estaremos fazendo mais Um trabalhinho pra vocês Então, galerinha E eu já fui E fique com as belezas Do sítio E até a próxima E até a próxima